A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sou a alegria! Indiretamente de Riley! Faça o barulho! Tristeza no comando! O Raiva! Ao ataque! Temos de pôr proteção de dentes, pessoal! Medo! Não, não, não! Isso não é nosso! Repulsa! É bom tê-la na nossa equipa! A nossa menina está a crescer tão depressa! Desculpe! Não deve haver problema nenhum daqui, hein? Alô! Sou a ansiedade! Onde é que vêm as minhas coisas? Ah, uma nova emoção! Oh, desculpem! Nós queríamos causar uma boa impressão! E o que queres dizer com nós? Só e fecha! Que belo cabelo! Olha, não vai acontecer! É a Anui! Ah, o quê? Também conhecida por Tédio! Como é que te chamas, grandalhão? Eu, vergonha! Bem-vindo ao quartel-general, vergonha! Oh, vai ser um toque de... Não! Oh! Não! Cá em cima! Oh! Tens a mão bem suada, rapaz! Oh, todos temos uma função! Eu planeio o futuro! Ei, quer sentar connosco? Que miúdas tão fichos! Mas ela não pode saber do nosso entusiasmo! É o traço disto! Ah, alegria! Estou curiosa! Se calhar... Eu podia... Agradeço! Agora não! Yeah, yeah! Isto não nos vai assombrar para o resto das nossas vidas! Este Verão! A mudança é assustadora! Vamos lá! Ei, Riley! Mas precisamos de novos amigos ou vamos estar sozinhos no secundário! Saem os amigos, entram os novos! A vida da Riley precisa de emoções mais sofisticadas do que vocês todos! Não nos podes reprimir! Somos emoções reprimidas! Que a operação nova Riley comece! Tu ainda não fizeste as malas! Sou horrível! Bem, aí está uma previsão da próxima década! Vamos! A Riley precisa de nós! Já te levei pelo caminho errado! Várias vezes! Aquilo é o quê? É sarcasmo! Sarcasmo? Boa! Ainda bem que vos encontramos, malta! Boa! Ainda bem que vos encontramos, malta! Uau! Aqueles tipos são os idiotas! Uau! Aqueles tipos são os idiotas! Digo rapidamente, dois! Só nos cinemas este Verão!